Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Para quem não me conhece, o meu nome é Gislaine Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, e o vídeo de hoje é um vídeo de receitinha. Eu vi no YouTube uma receitinha super fácil, simples, prático, que é um bolo de panela de pressão. Imagine só, gente, nove minutinhos na panela de pressão e tá pronto. Então, vou estar fazendo aqui pela primeira vez com vocês. Espero muito que dê certo essa receita, porque se der certo, eu vou fazer sempre assim, gente. Porque no forno gasta muito gás, então na panela de pressão é super rápido, tá, gente? Então, é isso, gente. Já deixa like, já se inscreva aqui no canal, tá? Já ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, que é muito importante, tá bom, gente? Então, vamos para o passo a passo comigo, hein? Gente, já arrumei vocês aqui, tá? Já separei tudo que eu vou usar. Ó, eu vou estar usando esse bolo de saquinho, que é da Dona Benta, tá? Bolo de chocolate com avelã. Eu vou estar usando ele. E ele já vem, ó, o que vai na massa desse bolo. Então, é 150 ml de leite, 2 colheres de sopa de manteiga e 3 ovos inteiros, certo? Então, é esse daqui que eu vou estar usando, tá? Daí, eu já separei aqui, ó, o leite, 150 ml de leite, 3 ovos e a manteiga. 3 colheres de manteiga, certo? Daí, tá a minha vasilha. Para preparar o bolo, gente, é super fácil. O que eu estou com medo mesmo é estar usando na panela de pressão. Geralmente, a panela de pressão é um pouco perigoso, né? Geralmente, a maioria do pessoal tem medo, tudo. Mas, eu vou estar arriscando. Então, vamos começar. Eu vou começar, então, com a massa do bolo. Coloca tudo, olha. Daí, eu venho aqui e coloco as minhas 3 colheres de manteiga. Deixa eu tentar. Vou colocar desse lado aqui, gente. Para vocês conseguirem ver melhor. 150 ml de leite. E meus 3 ovos. Depois disso, gente, é só mexer. Esse bolo de saquinho, gente, é bom porque ele é baratinho. Ele não precisa ir fermento. E é super fácil, né, gente? Ele facilita bastante. Às vezes, você está com pressa, vai receber uma visita em casa e quer fazer um bolo rápido. Olha, esse bolo de saquinho é muito bom. E vai ficar ainda melhor se der certo fazendo a panela de pressão, né, gente? Bom, a YouTube que eu assisti, deu super certo o bolo dela. Vamos ver se o meu vai dar. Bom, gente, olha. Já mexi bem, tá vendo? Mexi muito bem. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou untar a minha panela de pressão. Espera aí, gente. Eu vou estar untando a minha panela de pressão, que já está aqui no jeito, no fogão. Tá? Vou untar mesmo com óleo ou manteiga, margarina, o que você tiver. Tá? Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. A minha panela de pressão já está aqui, olha, como eu falei pra vocês, tá? E eu vou estar untando ela. Deixa eu falar aqui com vocês. Eu vou estar untando ela com óleo mesmo, tá, gente? Não tem segredo, né? É óleo, manteiga, margarina, o que você tiver aí. Tá? Gente, deixa eu acender aqui pra ver se vai ficar mais claro pra vocês. Tô com a minha ring light, que vão ver. Deixa eu ver. E eu acho que ficou melhor, gente. Então vamos assim mesmo. Tá. Então o meu óleo está aqui. Está aqui. E o meu pincel. Daí eu vou jogar, vou estar jogando um pouquinho só, gente. Só para untar mesmo. Viu? Se vocês não tiverem isso, pode ser o papel toalha mesmo, tá? Ô, pera aí que foi muito pouco mesmo. Eu vou estar untando. Tá vendo, gente? Olha. Depois de untada, gente. Tá vendo como que ficou? Eu untei. Não tá normal mesmo. É como vocês vão tomar forma. Tá? Depois de untada, gente, vocês vão pegar e vai despejar. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem melhor. Chegar mais perto, gente. Deixa eu ver. Vocês vão despejar, ó. Gente, deixa eu pegar aqui. Vai despejar a massa do bolo. Gente, pera aí. Com essa mão eu não estou conseguindo. Assim, ó. Gente, não repare o barulho, tá? Meus filhos estão brincando no quintal. Com os amiguinhos. Você já viu, né? Você dá uma mexidinha assim, ó. Tá vendo? Olha aqui como que ficou. Daí o segundo passo, gente. Vocês vão ligar o fogo. Vocês vão estar ligando o fogo de vocês. Deixa eu passar pra cá. Baixinho, bem no baixinho. Tá vendo, gente, como que ficou? Bem no baixinho mesmo. Tá? Daí eu vou... Tá. Eu já vou tampar a minha panela de pressão, né? Porque eu vi que ela tampou primeiro, ó. Dá uma mexidinha aqui. E vai pôr nesse fogo baixo, gente, tá? É assim, ó. A panela... Fogo baixo. É assim, ó. A panela de pressão, ela demora pra pegar... Pegar pressão, certo? Mas é assim mesmo. E ela vai estar no fogo baixo e vai demorar mais ainda. Vai demorar mais ainda, tá, gente? É normal. Pelo que eu vi a youtuber falando, é normal. E assim que ela pegar a pressão, você vai contar nove minutos, tá? Nove minutos. Desliga. Deixa a panela esfriar. Sai a pressão sozinha, gente. Tá bom? Então, a panela tá aqui. Vou esperar pegar a pressão. Na hora que pega a pressão, eu volto com vocês. Tá bom? Gente, a minha panela já pegou pressão. Ó. Já pegou pressão. Então, agora eu vou esperar nove minutinhos. Não tá focando. Vou esperar nove minutinhos e vou desligar ela. E vamos ver como vai ficar. Gente, eu confesso que tá cheirando um pouquinho queimado, viu, gente? Mas acredito que seja normal, né? Bom, tomara que dê certo. Né? Então, vou esperar nove minutinhos e volto com vocês logo em seguida. Tá bom, gente? Então, é isso. Gente, prontinho. Já desliguei a panela, tá? Já saiu a pressão. E... Vamos ver se vai focar. Olha o bolo. Agora eu vou tentar... É... Eu acho que deu uma queimadinha, viu, gente? Não sei não, viu? Tava cheirando um queimado, mas vamos ver. Eu vou tentar desenformar ele, tá? Vou pedir pro Gustavo segurar pra mim. Você segura pra mim? Enfim, pra ele mostrar. Tentar desenformar o bolo, tá? Mas vamos ver se deu certo. Pera aí, vou pegar uma capa. Vou tentar desenformar pra ver, gente. Eu acho que... Eu devia ter deixado um pouquinho menos. Mas como é a primeira vez, gente, a gente fica meio com medo, sabe? A gente não sabe direito, né? Mas eu... Mas dá super certo. Super certo. Deixa eu pegar um prato. Gente, olha. Como eu falei pra vocês, ó. Deu uma queimada realmente. Eu tinha que ter deixado um pouquinho menos. Mas mesmo assim, gente... Percebe que... Percebe... Mesmo assim, gente, percebe que o bolo tá bem pouco imbosto aqui, viu? Vamos virar aqui. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Percebe que o bolo tá bem, ó. Bem fofinho. Dá super certo. A única coisa que eu fiz de errado foi... Tinha que ter deixado um pouquinho menos. Eu acho. Eu acho que passou de nove minutos, viu, gente? Mas olha, ficou super... Ó. Super fofinho. Fofinho demais. Ó. Deu super certo. Agora, tem que ver se ficou bom, né? Vamos dar uma cortada aqui, ó. É, gente. Que eu tô segurando aqui a câmera pra vocês. Olha, gente do céu. Opa. Deu super... Deu super... Super certo. Olha, gente. Deixa eu focar a câmera. Peraí. Não tá focando. Peraí. 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 A câmera não tá focando. Mas olha, ficou super... Pão. Fofinho. Da próxima vez eu vou deixar um pouco menos. Mas fora isso, gente. Maravilhoso. Eu não vou experimentar agora porque tá quente. Vocês viram que eu acabei de tirar, né? Da pressão. Vocês viram que eu tirei... Acabei de tirar da pressão. Mas, gente. Deu super certo o bolo. Super. Eu indico. Viu? Vale a pena. Vocês fazerem. Viu, gente? Ó. Valeu muito a pena o bolo. Tá bom? Se eu fosse vocês, eu faria também aí na casa de vocês. Que vale muito a pena. Dá um medo? Dá um medo, sim. Realmente. Que eu fiquei aqui em cima da panela até ela pegar pressão. Até ela terminar. Que eu fiquei. Que panela de pressão dá um pouco de medo mesmo, né? Ainda mais quando é novidade, assim. Um bolo na panela de pressão, né? É novo. Mas, olha. Deu super certo. Muito, ó. Muito macio. Só que deu uma queimadinha aqui no fundo. Mas é só descascar. E já era. Tá, gente? Já era. Então, gente, ó. Esse, ó. Foi o resultado do bolo. Tá vendo? Olha. Ele ficou super... E o que... Ele ficou super, ó. Fofinho. Vale muito a pena, viu, gente? Confesso que vale. Ficou muito. Ele cresceu bastante. Olha. A única coisa que eu deixei um pouquinho, um pouquinho da conta, que deu uma torradinha. Mas você quer o de medo. Só a gente cortar e já era, né, gente? Mas, olha. Ficou muito bonito. E eu vou experimentar com vocês. Meu Deus. Gente, ficou muito bom. Tirando o queimado ali embaixo, que queimou. O resto tá maravilhoso. Vale muito a pena. Gente. Hum. Hum. Ó. Valeu muito a pena. Gente. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu comer aqui, gente. Ó. Deixa like, tá? É... Pra mim, eu vivo mais vídeo de receitas, assim, sabe? Que surpreende. Que nem de panela de pressão. É uma coisa doida, né? É uma coisa doida. Então, ó. Deixa like. Se inscreva aqui no canal, tá? Ativa o sininho das notificações pra não perder. Nenhum vídeo. Tá bom, gente? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Se vocês... Façam aí na casa de vocês. Deixa aqui nos comentários se deu certo. Tá bom? Pra mim saber se deu certo ou não. É... O meu deu super certo. A única coisa que eu deixei é um pouquinho a mais. Eu acho que eu deixei um pouquinho a mais que nove minutos. Mas você viu que ficou fofinho. Ficou gostoso. Valeu a pena. Tá, gente? E agora eu só vou fazer bolo assim. De panela de pressão. Forno? Que nada. Só panela de pressão. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.